Olá, professores! Estamos começando mais Info dessa semana. O vereador Anselmo Pereira visitou as obras de construção da nova sede administrativa do AdufG Sindicato. As novas instalações contarão com 2,8 mil metros quadrados, estrutura para eventos, auditório, salas de apoio para atividades culturais, além de ampla área para as atividades administrativas do sindicato. Anselmo, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Federais de Ensino Superior da Câmara Municipal de Goiânia, elogiou o projeto e destacou a importância do sindicato para a educação em Goiás. A visita foi acompanhada pelo presidente do AdufG Sindicato, professor Flávio Alves da Silva, e pelo presidente da Associação de Egressos e Egressas da Universidade Federal de Goiás, Eleomar Pires. O AdufG alerta para um novo golpe que está sendo realizado contra servidores públicos. Por meio de e-mail ou mensagem de texto no celular, servidores estão recebendo um aviso que devem atualizar seus dados cadastrais em função da migração do CIGEP para o site gov.br. No entanto, o site disponibilizado para atualização cadastral não confere com o site do governo federal. Caso recebam mensagens nesse sentido, os docentes não devem clicar em nenhum link. Foram entregues essa semana as doações arrecadadas pela campanha do agasalho. A iniciativa promovida pelo AdufG Sindicato arrecadou itens de combate ao frio, como agasalhos e coberturas. Em Goiânia, a entidade beneficiada foi o núcleo espírita de amparo ao carente. Catalão e Jatai, cidades onde o sindicato possui subsedes, também participaram da campanha. Em Catalão, a entidade beneficiada foi a Casa de Maria e em Jatai, o Grupo AMA. O ciclo de debates AdufG dessa semana discutiu o alinhamento entre o governo federal e o Congresso pelo desmonte do Estado. O programa recebeu o presidente da Proíbe-s Federação, o professor Nilton Brandão e o presidente da Associação de Egressos e Egressas da UFG, Eleomar Pires. A mediação ficou por conta da pró-reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Jatai, professora Luciana Elias. Se você perdeu a live, a gravação está disponível no AdufG TV, o canal no YouTube do sindicato. Por hoje é só, um bom final de semana e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho